Eu, que foi que eu fiz, pra que você me trate assim, todo amor que eu guardei, a você eu entreguei. Eu não mereço tanta dor, o tempo sofreu, agora. Toda a ternura que eu guardei, ninguém pode ofertar. Em seus cabelos, só eu sei, como para o meu pobre amor. Toda a ternura que eu guardei, já não suporta mais o tempo. Toda a ternura que eu guardei, já não suporta mais o tempo. Toda a ternura que eu guardei, já não suporta mais o tempo. Toda a ternura que eu guardei, ninguém pode ofertar. Toda a ternura que eu guardei, só eu sei, como para o meu pobre amor. Toda a ternura que eu guardei, já não suporta mais o tempo. Toda a ternura que eu guardei, já não suporta mais o tempo. O que foi que eu fiz pra que você me trate assim? O que foi que eu fiz pra você?